Oi gente, eu estou aqui para convidar vocês para o desafio Vida Plena Show Ansiedade que vai ocorrer semana que vem nos dias 16, 17, 18 e 19, sempre às 18 horas no YouTube. A gente vai abordar todos os aspectos da ansiedade, do medo e das disfunções que isso pode trazer na nossa vida. Vão ser quatro conversas muito informais para você abrir o seu pensamento, para você ter o controle da sua mente e com o autoconhecimento tornar a sua vida mais plena, menos ansiosa e ser um pouquinho mais feliz. O link da inscrição, você vai estar na descrição abaixo, onde você vai ser redirecionado para a página do evento e aí você pode fazer a sua inscrição. Eu te espero lá!